Há um caso muito especial que levanta algumas dúvidas relativamente à astrologia. Como é que se resolve o problema dos gêmeos? Duas pessoas nascidas no mesmo dia, à mesma hora e praticamente no mesmo minuto. O que se passa é o seguinte, quando fiz e já fiz imensos casos de horóscos para gêmeos, é como se fossem dois seres que são duas metades do mesmo todo. E o que é curioso é que um deles vai assimilar metade dos planetas do horóscopo e o outro vai assimilar outra metade. Ou seja, e na maior parte das vezes, um é representado pelo Sol e outro representado pela Lua, que são normalmente muito diferentes. Por essa mesma razão, muitos dos gêmeos são muito diferentes entre si. Um é o gêmeo, digamos, solar, o que faz, o que arrisca, o que avança para a frente, e outro é o gêmeo lunar, que é o que normalmente é mais apagado, mais intimista. E se lermos desta maneira aquele horóscopo, que é o mesmo para os dois, vamos descobrir, às vezes, duas personalidades completamente diferentes. weitermos desta vez. Obrigado.